No nosso programa, vamos falar agora do caso da Jane, ela teve um problema muito sério com os correios. Ela fez uma compra em um site chinês, um site internacional, no dia 17 de outubro desse ano. A encomenda foi postada no dia 19 e a partir daí ela recebeu um código para rastrear os produtos. Acontece que o problema não é com o site, o problema é com o correio, porque as mercadorias já chegaram aqui no Brasil faz bastante tempo, mas até agora nada. Não é isso mesmo, Jane? No dia 27 de outubro, ela chegou aqui no Brasil, essa mercadoria, e ela estava parada desde então. Só que assim, você não consegue entrar em contato com ninguém do correio para saber, informar se o produto está preso, se o produto chegou, se o produto teve liberação, o que aconteceu. Eles não têm uma central, não têm um telefone, você fica simplesmente largado. Aí agora, para minha surpresa hoje, que você entrou em contato, eu fui lá, peguei novamente o rastreio. Eles falam que no dia 8 de dezembro, agora, depois de um longo período, o produto lá parado, esquecido, eles deram a entrada nesse produto, foi para um outro setor, no dia 15 de dezembro, e ele ainda me informa que a minha mercadoria vai chegar daqui a 40 dias. Nossa! Ou seja, demora mais para chegar do correio na casa da Jane do que da China para cá. Vê se pode uma coisa dessa, né? Era melhor ter ido buscar, né? Ir até a China, fazer um bate e volta. Esse problema foi além da dor de cabeça com a falta de formação dos correios. Com esse atraso, a Jane vai ter que gastar mais dinheiro, não é isso, Jane? Eram vestidos para passar Natal e Ano Novo, então eu vou precisar fazer uma nova compra, porque em 40 dias não vai dar tempo de usar isso, né? E, assim, os impostos foram pagos, as taxas foram pagas, você não tem para quem perguntar, e o correio não sabe te informar qual trâmite ou tem, porque simplesmente a mercadoria veio, ele te dá um rastreio e acabou. Aí, pode ficar lá dois meses, quatro meses, seis meses, e você não saberia em momento algum a quem você deve se reportar. Ou seja, a encomenda da Jane, que era para o Natal, pelo visto, vai acabar ficando para a Páscoa. A gente vai entrar em contato com os correios, Jane, para a gente verificar essa situação, por que está demorando tanto para entregar, porque, segundo a Jane mesmo a relatou, os impostos estão em dia e a entrega já está no Brasil há quase dois meses. Jane, a gente vai trazer novidades. Não, 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 não